Semana passada, por conta da correria que foi o feriado e o Acampa Nerd, um acampamento criado para unir os fãs do Nerd Rabugento, que acontecerá cada quatro meses, então se prepare para o próximo Acampa Nerd em agosto, eu não soltei o Rapidinhas do Nerd Rabugento. Acabou a desculpa e aqui estou eu com as mais importantes notícias do universo da cultura pop desta semana para você discutir com seus amigos e mostrar que você sabe muito mais do que eles. A DC anunciou que Frank Miller vai escrever a terceira parte e conclusão da saga Cavaleiro das Trevas. Que? O Cavaleiro das Trevas talvez seja a mais importante história em quadrinhos escrita, e por mais que a DC tente destruir seu legado, isso nunca vai acontecer. A primeira continuação, Cavaleiro das Trevas 2, foi um espasmo idiota para fazer dinheiro que não deu muito certo e foi ignorado pela maioria das pessoas. Dizem por aí que foi um experimento do Miller e eu tenho que estudar um pouco para saber se isso é verdade. Dessa vez, como Frank Miller está gaga, Brian Azzarello vai dividir o roteiro com ele. E como vem aí uma nova onda de interesse pelo Batman por causa de Batman vs Superman, não me assusta a DC querer fazer um pouco mais de grana em cima do personagem. Cavaleiro das Trevas 3 sairá em 8 edições até o final deste ano. Pacific Rim 2 vai sair em agosto de 2017, Warcraft vai sair em junho de 2016 e o reboot da Múmia em março de 2017. Eu comento sempre que Hollywood não tem novas idéias e quando alguém surge com algo diferente que faz sucesso os produtores tendem a copiar para ver se atingem o mesmo sucesso e conseguem ganhar tanto dinheiro quanto. O sucesso do universo expandido da Marvel está fazendo filhotes. Os produtores de Transformers já anunciaram a data do próximo filme para 2017, e pensam seriamente em expandir o universo. Transformers 4 rendeu mais de um bilhão de dólares pelo mundo em 2014, nada mais natural do que querer espalhar ainda mais a mitologia dos personagens da Hasbro. E como lucro é uma palavra mágica, daqui a pouco teremos um universo expandido de velozes e furiosos. Quer apostar? Elizabeth Olsen, a feiticeira escarlate de Vingadores 2, foi confirmada em Capitão América Guerra Civil. David Ayer jogou na internet uma foto de Jared Leto como Coringa, uma primeira versão mais completa, digamos assim. Eu acho David Ayer um diretor muito meia boca, mas não é problema meu se a DC contratou o cara para dirigir Esquadrão Suicida. Acho Fury e Corações de Ferro que ele dirigiu um filme desonesto e muito ruim, e essa é minha referência para o trabalho do cara. Independente disso, os elementos visuais do Coringa de Leto são irritantes, feios e agressivos. Acontece que o Coringa não é um personagem pra gente gostar, pelo contrário, ele tem que ser odiável. E quer coisa mais irritante do que tatuagem na testa? Eu não tenho nada contra tatuagens, eu acho uma forma de expressão válida popularizada pelas meninas nas últimas décadas, mas não tatua a cara. Tatua a mãe na bunda, mas não tatua a cara. Depois de pensar um pouco eu acho que esse Coringa está no caminho certo. Mas aí, pra compensar, agora todo mundo já sabe que o Jared Leto raspa o sovaco. O que você achou do novo visual do Coringa? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. E eu agradeço aos 15 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, siga o Castrezana no Twitter agora, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. Clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento, são pelo menos três vídeos toda semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. Pra criar um pouco mais de mistério em torno da imagem do Coringa, soltaram logo depois outra foto do personagem, pra alimentar ainda mais a dúvida dos fanboys. E como soltar foto no Twitter virou ferramenta de marketing pesado, Ryan Reynolds soltou essa nova foto da produção de Deadpool. E a DC está desenvolvendo uma nova série de animação só pra meninas, a série animada vai se chamar DC Super Hero Girls, é uma parceria da DC Comics, Warner Bros. Animation e Mattel. A linha de produção vai ter vídeos, livros, roupas e brinquedos. Se você tem filhas pequenas, prepare o seu bolso.